Esperando, pela resposta que eu faço a terceira vez da costa Eu me coloco, já que mais um desenconto Acontecer com o meu caminho, só se for Voar o mundo, se preciso for O mundo voa, mas não traga uma resposta Um pouco do rio, vou fazer Eu me enxergo, essa pensagem já não É o meu amigo que eu aqui fico cantando Que é para as fantasias de tristeza, que é certeza Para voltar com o meu amigo, se tudo mais eu lhe conto Por essa vida que o meu amor quer chegar O que importa, meu coração Volta pra quem seria, se iria a melhor Com um pouquinho, vou à pressa Eu me enxergo, essa pensagem já não É o meu amigo que eu aqui fico esperando Pela resposta que é pra sater, se a mãe tá gostando Eu me coloco, eu me enxergo, se acaso um desenconto Acontecer com o meu caminho, só se for Voar o mundo, se preciso for O mundo voa, mas não traga uma resposta Eu me coloco, eu me enxergo, vou fazer Meu mensageiro, essa pensagem já não Leva no bico, eu aqui fico cantando E a transportar essa tristeza, que é certeza Para voltar com o meu rei, nesse caso eu me coloco Por essas meninas, que povo quer chegar Meu coração, o que mais gosta Oh, pra mim seria sim, a melhor resposta Eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo